Ainda falando de saúde pública, aqui no SBT Meio Dia, a prefeitura de Capivari de Baixo, no sul do estado, fechou as portas da única UPA 24 horas da cidade. Os moradores, é claro, não gostaram nem um pouco dessa atitude. Esta aposentada ficou indignada quando soube da notícia. Ah, foi um choque, né? Porque não era só pra mim? Era pra todo mundo? Foi um choque pra nós, pra todo mundo. Mas não foi só a Maria. Eu achei horrível, né? Uma coisa dessa. Fechado é ruim, né? A gente precisa, né? Porque a gente tem filho. Às vezes precisa, né? Então tudo fechado. Desde a última sexta-feira, os serviços de urgência e emergência foram encerrados na UPA. O local tinha sido reaberto há menos de um ano. Em nota, a administração municipal de Capivari de Baixo alegou que a unidade fechou por diversos motivos. Dentre eles, a demora no repasso de recursos municipais nas esferas estadual e federal. Além da baixa arrecadação do município. O município possui 24 mil moradores. Quem precisar de atendimento terá que procurar um dos oito postos de saúde ou buscar auxílio nos hospitais de cidades vizinhas como Tubarão e Laguna. Mas as direções desses hospitais já fizeram alerta para que apenas casos de extrema urgência procurem as unidades. Tchau.